Ainda escolhi a classe errada nesse cacete, mano. Mózons, né? É meio difícil acertar assim de longe, porque vai bem devagar esse Tomahawk. O cara ia atacar com a mão esquerda, tá ligado? Não faz sentido você atacar com a mão esquerda o bagulho. Mó... Mó... Eu acertei... Pegou, mano. Tá. Não entendi nada. O quê? Não. Não. O Paulo não tá usando mais um mic que veio de brinde novo de Páscoa. Tem alguma coisa muito errada, velho. Muito errada. Acabou que eu consegui pegar o microfone. Ele chegou até antes do processador mesmo. Essa Black Friday eu consegui pegar uns preços um pouco melhores do que eu imaginava. Só pra avisar que nesse vídeo meu áudio vai mudar várias vezes, provavelmente. Que eu vou ficar testando enquanto eu tô jogando, etc. Só que eu não tô ouvindo como tá. Aí... É. É. Vai. 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 É. É. Minha volta por aqui. Então, depois, pro final do vídeo, eu vou pegar o celular emprestado. Pra mostrar o meu setup pra vocês, como tá. Porque é certeza que vocês vão ficar meio curiosos. Só que o problema é que... É. A qualidade... É. É. Não sei se vai ser muito boa, não. Eu peguei um HyperX Quadcast. Eu acho que quem usa um... Tipo, alguém conhecido que use um... Seria o Michael Kisser. É. Aquele vermelhinho, né? Vocês já devem ser, tipo, acostumados a ver. Na verdade, muita gente usa esse microfone porque ele é bom, né? Aí eu... Me confundi com... Me confundi com o carrinho do teammate. Sorry, sorry. Então, só pra avisar que eu não tô usando filtro nenhum nele, por enquanto. Tá? Esse vídeo vai ser... Ele totalmente limpo. E aí, men... Nossa. Não dá tempo de mirar. Mano, olha o teammate. Ai, velho. Mano, eu fico... Eu caio em sala começada, tomando todos os instintos do jogo. É... Tá... Provavelmente vai... Nossa. Caraca, deu uma sofrada agora, hein? Hitmarker. Beleza. Mano, eu não acredito que eu consegui pegar um clipe nem... Nesse lobby horrível. É... Aí, do nada, os caras... Pff... Eu acho engraçado que... O lobby tá horrível, tomando mó couro. Aí, do nada, assim, por alguns segundos, os caras meio que... Breezam e eu consigo pegar um clipe, sabe? É... Aí, começou tudo de novo, né? Então, os streak, chopper, napalm, nave-mãe, cai-pum... Essa desgraça... Não dá tempo de mirar. Ah, velho, não dá tempo de mirar. Ah, mano... Deixa eu ver como... É... Eu fico parecendo um bote, tá ligado? Porque, simplesmente, a sniper não mira rápido o suficiente. Mano, eu ainda não acredito que eu peguei um clipe num lobby desse. Eu gostei muito desse último tiro, cara. Ó, o scopezinho acróis. Tá, eu vou tirar o shock mount um pouco da frente do microfone, só pra ver como fica. Vai, vai na minha frente, filho. Sai correndo que deu um retardado. Os caras são muito gratuito, mano. Tem coisa que, simplesmente, eu tenho que cortar do vídeo. Com certeza eu vou ter que cortar o que ele falou. Provavelmente vai ter algumas sopradas, tá ligado? Esse que é o problema de deixar sem o shock mount. Por isso que eu peguei um também. Mas, eu só quero testar. Ah, eu não sei como o cara não morreu, mano. Mas... É... Não, tinha um cara aqui mesmo. Pensei que era teammate. Pensei que era teammate, cara. Como assim, velho? Eu não sei como eu peguei essas kills, por dizer a verdade. Oi? Beleza, né? O que uma movimentação boa não faz nesse jogo, né? Você pega os caras distraídos, assim, de um jeito que... Só assim, pra conterar mesmo. Ah, o cara fica virado. Caralho, não morreu. Ei... Será que temos alguém brabo no Jante? Tá todo mundo aqui, cara. Boa. Meu Deus, mais uma coisa que eu vou ter que censurar do vídeo. Valeu mesmo, mano. Parabéns, cara. Acho que pelo menos os teammates eu tenho que deixar mutado, né? Senão... Não tem como, cara. Nossa... Tá descendo. Ó, o teammate vai morrer. Tem mais um. Ué. Era um teammate ali, tá? Beleza. Nossa. Acho que tem mais um. Boa. Mais um aqui também. Ó, o teammate entrou bem na frente, cara. Eu dei hitmarker. Às vezes não... O que morre ainda é só o que tiram nas costas. Tá, né? Comecei a falar umas coisas e... É. É que tava caindo em cada lobby horrível. E eu tenho que aceitar que não vai cair um lobby bom, velho. A gente não vai sair dali, né? Mano do céu. Mamilo chega a ficar duro. Machadinho tá... Tão em dia, pelo menos. Eu tinha começado a falar umas paradas e não terminei. Só fiquei jogando mesmo. Acho que também não é muito relevante eu ficar falando de coisa técnica. Tá ligado? Não faz sentido nenhum. Então vai ficar um assunto chato. Mas... Eu tinha falado de shock mount. Pra quem não sabe o que é. É basicamente uma paradinha que vai na frente do microfone. Pra que eu tô jogando de sniper sendo que tem uma R que mata com um burst, velho? Beleza. E esse negócio que vai na frente do microfone, ele tipo meio que abafa. Quando a gente fala, sopra, essas paradas assim. Aí ele dá uma bloqueada. Beleza, né? Se todo mundo quiser vir agachadinho assim, sem olhar pra mim, eu agradeço. Se acerta esse tiro... Ele vai aparecer ali de novo, ó. Não pode ter certeza que ele vai aparecer ali, velho. Flare de coste, sei lá, mano. É tudo igual, sabe? Morre num lado, ó. Sabe? Só não sei se é o mesmo cara. E se eu pegar uma arma do chão, o bagulho fica não. Nossa, o maluco se escondeu, velho. Não tenho ideia. Tipo, qualquer arma é bem mais tranquilo de jogar do que a sniper. Aí você pega a sniper e dá hitmarker, cara. Sniper OP. Sniper OP. Mas é, esse vídeo vai ser basicamente um teste limpo, sem nenhum filtro, sem nada. Só pra mim ver a qualidade, como fica no YouTube e tudo mais. Espero que tenha ficado bom, porque eu tô gravando e não tô, tipo, testando absolutamente nada. Eu só tô... Caramba, hein? Vai passar agachadinho assim na minha frente. Beleza. E é, eu tô jogando algumas horas já. Eu testei ele com e sem a paradinha de abafar o ar, etc. No geral, eu gostei. O vídeo ficou um pouco mais simples. Eu não sei... Ah, eu peguei um clipe, né? Pode escrever. Nem lembrava que eu tinha pego um clipe. Mas meu tiro não tá muito bonito hoje. Sei lá, velho. Eu só tô feliz que esse microfone, ele vai me poupar muitas horas de edição. Porque quando eu jogo... Nossa. Vocês não têm noção de como é a qualidade do meu microfone sem filtro nenhum do antigo, né? É muito ruim, né? É muito ruim. Mas é, no geral, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Provavelmente vai ter alguns errinhos, algumas coisas. Ah, eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que mostrar aqui. Eu peguei o celular da minha avó emprestado e tirei algumas fotos. Mas a qualidade é muito ruim. Tipo, não teria nem como eu gravar, porque não ia dar pra entender nada. Tá cheio de fio na minha mesa, então... Ué. Tchau. Tchau.